Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos, então, continuar nossa aula sobre orações subordinadas adverbiais. Como nós paramos o último vídeo, falamos das orações subordinadas adverbiais consecutivas. O próximo que a gente vai estudar, o próximo tipo de oração subordinada adverbial, está no exemplo 3 aqui. Então, vamos lá. O aluno estudou como determinava o edital. Então, vamos lá. Achando primeiros verbos, como sempre. Estudou, determinava. E o conectivo aqui é o como. Vamos cortar antes do conectivo. Chamando a atenção, mais uma vez, para o fato das orações subordinadas adverbiais terem essa flexibilidade, elas serem o único tipo de oração subordinada em que a oração subordinada pode vir antes da principal, pode vir anteposta. Eu poderia colocar como determinava o edital, o aluno estudou. E aí eu teria que colocar a vírgula para indicar essa inversão. Então, a gente tem aqui o conectivo como, que já apareceu na aula anterior. Está até aqui no quadro. O como equivalente a porquê, que indica a oração subordinada adverbial causal. Mas esse como aqui não é causal. Nem poderia ser, porque se ele fosse causal, lembra? O como como causal, ele tem que vir... A subordinada tem que sempre vir antes da principal e pode ser substituída por porquê. Não é o caso aqui. O aluno estudou como determinava o edital. Então, qual o valor semântico desse como? Esse como pode ser substituído por outro conectivo, mantendo-se o sentido original da frase. E essa substituição me leva a saber que tipo de circunstância indica essa oração. Esse como é equivalente a conforme. Então, esse tipo de oração, que indica a ideia de conformidade, é oração subordinada adverbial conformativa. Então, vamos lá. O que é conformidade? Circunstância de conformidade. O que é isso? Conforme. Estar de acordo. Certo? Alinhar. Certo? Então, uma coisa está em conformidade com a outra. Então, quando eu digo, o aluno estudou conforme, segundo, determinava o edital do concurso, do vestibular, enfim. Ele fez as coisas de acordo com aquilo que foi determinado. Então, existe essa relação de conformidade entre a oração subordinada e a oração principal. Entre o ato de estudar, que está na principal, e aquilo que determinava o edital. Daí vem a ideia de conformidade. Como conforme, consoante. A palavra consoante também é um conectivo que indica essa ideia de conformidade. Consoante, com. Ideia de junto, soante, soar. Soar junto. Essa ideia de alinhamento, de conformidade. Tudo bem, gente? Então, olha só. Como apareceu duas vezes, com dois valores semânticos diferentes. Por isso que eu falei no vídeo anterior. Não adianta estar decorando o conectivo, achando que decorar, ah, o como é isso, o como é aquilo. Não. Como pode ter, por exemplo, pode ter diferentes valores semânticos e você tem que sacar isso no contexto, no texto. Porque é assim que o vestibular, hoje, costuma cobrar esse tipo de conteúdo. Beleza? Vamos seguir. Olha o outro exemplo aqui, exemplo 4. 4 alunos estudou como nunca. E aqui tem uma curiosidade. Vamos procurar o verbo. A gente acha o verbo aqui, acha o conectivo, e aí vem a pergunta. Poxa, mas cadê o outro verbo? Só tem uma oração aí? É uma oração ou são duas orações? A gente vem falando aí nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores. Cada oração, estudando o período composto, cada oração tem que ter um verbo. Um e somente um verbo. Só tenho só um verbo, eu tenho só uma oração, eu tenho um período simples. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, período composto. E assim vai, três, quatro, cinco. Aqui a gente está só identificando um verbo. Então, como é que a gente vai ter período composto? Como é que tem conectivo oracional se eu tenho só uma oração? Aqui tem uma observação que tem que ser feita. Esse tipo de oração subordinada de verbal é um tipo de oração que a gente admite um caso de verbo, o verbo não presente, o verbo não escrito. É uma figura de sintaxe, inclusive, que a gente chama de zeugma. O que é isso? É quando eu apago o termo. Ele fica pressuposto, ele fica implícito dentro da oração. Eu posso perfeitamente eliminar o segundo verbo aqui da segunda oração. Por quê? Porque no contexto de interlocução, quem está lendo, ou quem está ouvindo o que eu estou dizendo, consegue recuperar a informação que foi apagada. Essa palavra que eu estava tentando achar, que eu não estava achando. A informação que foi apagada, no caso, o verbo da segunda oração. Pelo contexto, é possível recuperar isso, e isso não gera nenhum ruído, isso não atrapalha no processo de comunicação. Então, no caso, esse tipo de oração, qual seria o verbo da segunda oração? Vamos pensar o seguinte, a gente vai cortar onde está o conectivo. Aqui está a oração 1, aqui está a oração 2. Cadê o verbo da oração 2? Aqui, nesse caso, o verbo da oração 2 é o mesmo verbo da oração 1. Por isso que ele pode ser apagado. Então, é como se eu dissesse, ele estudou como nunca, tinha ou nunca havia ou nunca estudara. Nunca havia estudado. O verbo que está aparecendo aqui é o mesmo da oração 1. Como se trata do mesmo verbo, eu não preciso repetir, porque pelo contexto, isso já está pressuposto, está subentendido. Então, a gente consegue ter esse apagamento sem interferir na informação. O nome desse apagamento é zeugma. O que é um zeugma? É uma figura de sintaxe em que consiste em você apagar um termo, omitir um termo que já havia aparecido anteriormente no contexto. Aqui, no caso, o que já tinha aparecido antes? O verbo estudar. Tudo bem que a flexão pode ser diferente. Pode estar conjugado, outra pessoa, outro número, mas o verbo, a informação já estava presente. Elipse é quando eu omisso alguma coisa que ainda não tinha aparecido. Por exemplo, o sujeito elíptico, que vocês viram lá na aula 5, tipos de sujeito. Você fala, compramos o carro. Por exemplo, nós compramos. O nós está subentendido, mas ainda não havia aparecido. Então, é uma elipse. O zeugma também é um apagamento, mas de algo que já tinha aparecido. Então, no caso aqui, eu tenho um zeugma. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, discutimos a questão sintática. Agora vamos para o semântico. Esse como está indicando o quê? Estudou como nunca. É forte como um leão. É burro como uma porta. Um poema do Mário de Andrade. Esse como está indicando justamente uma ideia de comparação. Comparar. Comparativo. E pode haver outros conectivos que também indicam comparação. Menos que, mais que. Todos eles, então, indicam. Comparar é estabelecer, achar semelhanças e diferenças entre dois elementos. Aquilo que está na oração subordinada está sendo comparado, no caso aqui, por semelhança, com o que está na oração principal. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, adverbial, comparativa. E o último tipo de oração subordinada adverbial que está faltando a gente estudar para concluir, é o que a gente vai ver agora. Rapidinho, então, vamos lá. Eu digo assim. Embora tenha estudado, vírgula, foi reprovado. Então, vamos lá. Achando aqui os verbos. Tenha estudado, oução verbal, e foi reprovado. Vamos cortar aqui. Olha o conectivo, olha a inversão sintática da subordinada, poderia dizer, foi reprovado, embora tenha estudado. Lembrando que a adverbial permite essa mudança de posição. O conectivo está aqui, é o embora. E aqui eu tenho a oração principal, e aí cabe a pergunta, qual tipo de relação semântica esse conectivo está estabelecendo com a oração principal? Esse embora, então, indica o que a gente chama de ideia de concessão, ideia de contrariedade. É oração subordinada adverbial concessiva. O que é concessão? Concessão é admitir uma ideia contrária. Por quê? Vamos raciocinar. Pela lógica, se você estuda, você é aprovado. Mas aqui eu estou admitindo uma ideia contrária a isso. Ou seja, estuda-se, mas se é reprovado. Isso é concessão. Eu estou trabalhando com oposições, com ideias opostas. Concessão é isso. De novo, admitir uma ideia contrária. Então, eu tenho vários tipos. Ainda que, mesmo que, e aqui eu tenho a oração principal. Então, está aí, gente. Com isso, a gente conclui os tipos de orações subordinadas adverbiais. No próximo vídeo, a gente vai estudar as orações reduzidas e vai começar a estudar as orações coordenadas. Valeu, até mais.